Bom dia, bem-vindos ao vlog de quarta-feira, dia do meu médico. Tomara que seja bom e já vou tomar banho. Agua caída por que? Estiveu a gás, demora um pouco pra esquentar, mas já vou entrar no banho. Nove e meia em ponto, vou secar no cabelo, tenho aqui de fazer a unha às dez. Vou dar uma secada rápida. Tenho que fazer a unha vai ser ruim, né? Então eu vou tentar já secar e depois eu finalizo. Tomei banho, sequei médio no meu cabelo. Peguei um biscoito de polvilha e enche minha garrafa. Vou esperar a Valen porque ela falou que vai comigo. Fazer a unha e pode ser que a gente vá no popatento. Vou pegar o regidela, esperando e comendo. Cheguei para fazer a unha. Vou cortar, gente, tudo. A unha quebrou. Essa mão está menos pior, mas dá direito, ó. Tudo quebrado. Vou recomeçar do zero, minha vida. Valen veio comigo. E aqui vamos no popatento pegar o regidela que ficou pior. Unha feita, ó a cor. É o que escolhi. Não sei se vocês vão gostar. Não é mais a unha curtinha, né? Não sei se eu gostei, estou me olhando agora. Mas tudo bem, eu passava o vermelho. A Valen não passa outra cor. Aí eu passei, fiz o pé também. Por que, nossa? Que bocadão. Acho que eu vou para casa para chegar ele dirigindo para mim para o popatento. Melhor, né? Vem cá, Zélio vai com a gente no popatento. Peraí, tem muita coisa aqui. Bibita, ó. Bem descapelada. Gente, vou levar para não ter que sair. Deixa eu parar o banco para trás. Só um pouco para entrar. Gente, vai levar esse mega iogurte? Não, está acabando. Como foi? Bom. Já levou por sinto. Chegamos no popatento da avó, né? E aí a gente vai no popatento. O que eu tenho? A gente vai levar no meu pé. Aqui, eu estou com o chinelo errado. Aí tem que andar assim, ó. Amor, o jeito que você gosta. Chegou, ó. Na direita, na direita. Meu pé, o jeito que você gosta. Chegou, está do lado errado. Briga com ele. Você tem que ficar para trás. Você não vai subir a rampa. Tem que ir lá. Eu brigo com ele, porque se você não vai subir, fica do lado direito. Para já ir treinando para o trem, né? Briga com a vala, então. Ficou pronta a ajuda da vala, então. E eu já quero ouvir um negócio aqui e vai levar. Que é um negócio desse aqui, ó. Só que é de dois copos, entendeu? Ah, que bonitinho. Tem outros, ó. E esse aqui. Nossa. Vai trocar. Quero. Muita vista. Que legal. Olha, que legal. Ganhou? Ela falou, é... Como você vai comprar mais de tanto, você ganha um sabonete. Olha, que legal. E aí tem uma roleta que você gira lá e ganha o prêmio de gamar faixinha de cabelo. Olha, liquidação no Decathlon. Entrar? Não, nunca tem nada que a gente precisa, né? A Decathlon é uma loja de padais. Você entra e acaba comprando as coisas. Eu tô botando a chiqueira pra ouvir o colar de limão. Os dois, na verdade, né? Quando estão comigo no carro. Só que a chiqueira fica indignada porque a história não tem um desfecho, entendeu? E as histórias que ele acabou ouvindo, a pessoa tá no meio da história. A história de hoje é dos padrinhos e eles estão de... Mas o que a gente faz nessa situação? A chiqueira fica indignada. Como assim? Não tem um desfecho? A gente veio almoçar no restaurante Suzana que a gente vê esses dias. Só os dois, tá, gente? Porque eu não abandona a minha jogadinha. Tosto. Bora, 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 bora. A mocinha, eu peguei um monte de manga, medalhão de franquilhão e isso uma carninha. Além de dar uma feijuca e uma carne. Tá chateada. E o Hélio? Cadê o papelzinho? Ah, deve trazer junto com H2O, né? Vamos ver quanto deu. Nossa, que comida boa. Sério, muito boa. Dainha de iogurte. Bora. Ó, o carro vai sair aqui, ó. Vamos. Vai voar. Esse sutiã porque eu tava com preguiça, mas ele não pode aparecer porque ele não é, sabe? Fiz meu cabelo. Tava gravando publi, Valen filmou pra mim e tal. Já são duas e pouco, gente. Já vou sair já já pra ir no médico. E aí eu fiquei gravando publi, dando uma editada. Um montão de coisa, mas eu já tô em casa há um bom tempo. Quem tá lavando roupa? Quem tá secando? Eu não sei. Deve ser o chiqueiro porque ele tá muito crazy da lavação de roupa. Ele tá secando a toalha, aparentemente. Eu nem me meto porque, olha... Ele está crazy da lavação de roupa. Vou beber uma água e começar a me arrumar pra ir no médico. Porque eu estou ansiosa. Estou aí pronta e tá. Vou assim. Ai, mas... Vou... Porque eu sou estilosa. Na minha vida, se você reparar... Brincadeira. Mas eu quero ir assim, ó. A barca atrás. E eu vou levar uma blusa de frio, claro. Porque depois do médico, como é seis horas, mais ou menos... Não sei quanto vai durar, mas a gente pretende jantar em São Paulo. Então eu já vou meio... Arrumada, né? Eu adoro esse conjunto. Estou pronta. Meu sagro já chegou pra ficar com a Vale. Será que fica à vontade, tá? Com certeza. Ela enchendo sua garrafa. O que já não tá... O médico proibiu pela segunda vez. Agora ele... Tem do lado da família deles. Vou parar. Partiremos. Peguei meus igreos. Uma bolacha de maisena sem glúten. Biscoito de polvilho, minhaga e uma blusa de frio. E é isso. Agora não tem como abrir a porta. Ah, porque eu tô gravando. Tipo, para. Eu consigo. Olha, gente. Hélio vai guardar o iPad dele. Este carro está o quê? Olha isso. Imundo. Bora. São Paulo. Estamos a 20 minutos do médico. A gente vai chegar às 16h51. Praticamente uma hora antes. Mas melhor antes, né? E a gente acha um lugarzinho pra ficar no meio trânsito. Se formando. 16h52. Chegamos no prédio que é o... Chegou da Pontaral. Pode parar em qualquer vaga? Como é que é? Ixi, não tem vaga. Pera aí, gente. Ai, que bonito. Pobre não pode ver água, né? Não precisa. A gente entrou por ali? Sim, só não. Eu vou resolver depois na casa do Fer. Aqui? Na casa do Fer. Sim. Bem bonito que é. Vamos achar um café porque a gente tá bem adiantado. Paramos aqui nesse lugar que se chama La Levena. E aí eu cheguei e pedi o ovos. Benedict. Benedict. E eu pedi o misto, mas de pastrami no croissant, gente. É verdade? Não, eu não gosto de ovo mole assim, sabe? Quer essa parte que eu... Não, não sei. Não sei. Depois eu vejo. Vou ver um jeito de comer o meu. Por enquanto, que eu não sei como eu vou comer isso aqui. E eu pedi um chá pra chegar. Saindo do médico. Tô indo pro funcionamento. A consulta foi ótima, né? Pou. Depois eu falo mais porque a gente vai chegar onde tem gente. Pera aí. Tamo voltando pra casa. Já estamos na marginal, mas... Tem que ver com o celular assim, ó. Hoje eu vou parar de gravar. Falo com vocês em Moji. Por quê? Não pode. Quebra um vidro aqui em São Paulo, vocês sabem. Ah, chegamos em Moji. Na hora que eu fui filmar, eu nem comecei. Cheguei de uma buzinada porque um cara passou no vermelho, entrou na frente. Enfim. Chegamos em Moji, graças a Deus. São 8h27. A gente vai onde? Vídeo de mercado. Mentira. O Chiqueiro vai... Comprar rospeira. Se você tem sushi, vai pra... Tem que jantar. É que esse mercado, alguns dias depois das 8h, eles remarcam os sushis, entendeu? Se tiver barato, a gente vai comprar. É meu domé aqui. É meu. Saindo do mercado. Obrigado. Não precisa do canudo, não. Obrigado. Porque aí a gente leva, falem, sabe? Não tem que ficar se preocupando com nada. Eu não pedi lanche pra mim, né? Aí eu pedi só uma batata. Eu não pedi só assim pra mim fazer em Moji, ó. Eu pedi gente gritando, eu não gosto. Na rua só pra comer tudo. Eu pedi uma batata. Só uma batata pra mim. Mas sabe o que eu fiquei pensando agora? Se a batata estiver ruim. Eu tô comendo. Que bom. É porque mãe que eu tô dando dizer sorte, né? Você pega batata pra bola se a batata estiver ruim. Então foi todo prazer que eu teria comendo uma batata. a mãe dele tá aqui né na sala aí ele mãe você quer ir ou eu posso comer rapidinho tipo induzindo ela a esperar aí a gente vai comer ai vou tomar uma cervejinha tipo é minha agenda que eu tenho que fazer amanhã porque depende do que eu tenho que fazer amanhã eu também achei olha o elinho está dentro dela pisa olha as patas molhadas a pata molhada tem que ser carma parece que ele tem uma máscara não parece pega um guardanapo o miro comendo o resto do sachê ele chegou agora miro miro ele quer brincar com esse brinquedo né meu filho mas o elinho não deixa o elinho não deixa ai como eles brincam olá e isso ele adora paguei 10 reais no da isso é o brinquedo preferido deles bibica ali vamos jogar a bibica que exagem da gente lá na sala todo mundo fazer uma inalação em você hoje hein miro você não dormiu bem não eita até o elinho está com medo vou descer para jogar eu falei para vocês que está um cheiro absurdo nesse closet chiqueira não sei então o que que acontece eu falei que o chiqueira trouxe uma roupa que o gato fez xixi o gato da rua lá estava lá fora não é gato da minha casa não e aí está tudo cheirando aqui eu vou te falar hein o que é bi vamos pega os jogos que eu vou pegar minha água eu não entendo essas pessoas do mundo sabe ela está indignada com o que mesmo sabe o pessoal cria uma conta cheia de tijanis aí vai lá e agora tem a nova função no story do instagram e comenta você tem dois estilos a pôr e a presa ai tudo ai peraí vou parar o vídeo vamos píncipe esses gatos não ficam sem a gente já desceu um já já desce outro o bibi vai descer com os jogos olha lá o outro falei e a gata já desceu já ele vai apanhar ó você colocou a versão para eles? coloquei vamos nos ajeitar aqui na sala então deixa aquela janela ali por favor que está frio ai eu mostrei o que o xigueiro comprou hoje não quero usar o vestido que lindo e aí tinha uma roleta lá a gente rodou a roleta e ganhou uma faixa de cabelo e pelo valor ele ganhou um sabonete ai que fofo gente eu amei vou até postar no instagram para eu marcar a loja que aqui tem o arroba deles né olha o enfrentamento mira só olhando tá provido é não sabe o que é enfrentamento? ela querendo me corrigir gente deixem aqui nos comentários para eu aprender acabou que a gente não jogou então tomei minha cerveja vamos jogar? vamos jogar? eu estou aqui te esperando vamos? pega o meu dado miro para mim gato a gato no seu canto como é bom ter muito gato né queria ter mais precisava ter tipo um alinho aqui um gato ali um gato ali um gato aqui um gato beijando o outro fazendo carinho demais esse alinho está enorme esse gato regola demais vamos aqui ó e agora a gente pôs a base certa está bem bambu duas peças pode ser que tanto mia filho que tanto mia deixa eu botar não não tem que ser assim não vai dar ai não dá não posso falar nada tomara que ela derrube vem mãe fazer um carinho com esse gato ficar miando mamãezinha vem cá mamãe ai eu vou muito ai vai limpar hoje pressão pressão e deixando a minha peça na semana que vem cadê eu vai lá vai por onde? toma vou tirar uma carta aqui escolha o seu bloco favorito o que que é isso? o bloco favorito eu escolheria esse aí vou pegar esse aqui não sei se eu consigo gente isso é muito puzzle de propaganda né encaixa é o bloquinho não é esse aqui não é não é o do meio tá bom vai a parte tem que entrar fora nossa mexeu todo o negócio dá pra ver olha a base como tá todo mexido tá tudo arrumando gente a hora do banho o que que tá acontecendo? tá todo mundo tomando banho a gata só olhando jogando pega minha vez pule a vez esse é o bloquinho do canto deixa eu te parir fala puxa mais duas cartas uma é coisa boa uma e outra pule a vez tá mas tá o que que acontece? tá errado olha olha deixa o seu irmão em paz esse bloco ai gente esse bloco tá a pata do gato hoje ele tava ele tava mais esquisito dormindo essa aqui já foi né ele tinha os espasmos escolha o seu bloco favorito sabe ai é esse né esse aqui ó de novo olha ele não dá paz pro ó agora eu fiz um um mini pulo aqui no meio derruba tudo ai puxa mais duas cartas esse bloco eu não tenho então vai ser esse e o outro vai sobrar essa pedra só? forever? não 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 tem uma pedra com você? tem duas só essas duas let's go gente vamos ver ousada ela hein olha bem ousada ai que solta vamos aonde com essa mão? eu não tô eu sabia fiquei só esperando eu não tô o que? de garoto perdeu vocês são testemunhas porque eu gravei caiu tudo onze e sete vamos dormir? vamos quem é a mais linda? olha gente olha aqui fala assim seus gatos saltam pelo? não 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 né filha ela tá brava ela tá brava viu o que foi? vai pôr comida pro mídia olha ali me ando tadinho deixa eu apagar o... ah tira essa mão gelada de mim foi sem querer deixa eu dar um beijo não eu não quero beijo eu não quero beijo deixa eu ver o que é isso aqui eu abri deixa eu ver que tão chorando eu cheguei leva pra ele no escritório que foi meu filho? vamos pôr comidinha ó seu rocambole tá aqui porque é igual gente a Valentina não colocou nenhuma comida como você é mentirosa? olha a cara dela olha a cara dela os gatos com fome eu não vou admitir esse tipo de coisa eu botei sachê nossa gente botei um não 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 olha por isso que tão assim deixa eu botar nossa senhora não é engraçado quem botou isso aqui? vamos vamos elas devem ter tirado eu tô usando isso aqui ó até mordi aqui ó pra empurrar o filtro coloquei uma cartela mentira felicidade deixa eu ver mas o que ele fala? de confenato ou de resenato? pode? eles estão lavando roupa nossa bem aberto aqui tá né essa janela falei lavando sua roupa secando porque ela vai viajar eu falei pra ela que tem que estar tudo lavado vai viajar com a roupa fedendo né ô calma aí tem que botar isso aqui ai chega eu tô limpando o filtro vocês gostam de limpar esse filtro? vai uma escovinha? sério? acho meio estranho não 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 vamos dormir? pegar meu fone não vou levar essa bolsa acho que vou levar essa bolsa lá por cima porque te amo vou levar isso aqui tá bom meu fone e o powerbent tá comunicado? será minha filha? tá aqui eu não usei ele e é isso a senhora onde tá? que tá apontando minha filha que nunca fui cair hein perfeitona chegou velhinho e vou ver esse conflito porque eu quero dormir todo mundo preparado pra dormir as crianças onde estão velhinho já jogado ali valem balançando sua água termal ah que refrescante né? eu tô pronta vai me dar fone vamos todos a mimir? vamos segundo ela a parte mais importante que serão além do negócio serão para a saúde para crescimento força e sensação e modelagem da sombra aham é a nossa querida bala acho que precisa passar essas coisas antes de dormir né? Miro 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 dorme no travesseiro até comprei aquele ali pra ele ó ele não sentiu mesmo na vida do nosso travesseiro grande bora estou aqui gente onde dá make hoje? nossa vamos beber água na garrafa da família cadê a sua garrafa? ai eu acordei super cedo hoje foi um dia ótimo maravilhoso amanhã tem aula né? de beat eu joguei beat segunda por quê? eu queria ficar em casa pode vamos dormir vou tirar meu óculos olha gente quem vê esses talíssimos de mão pra câmera galera? não deixa isso o Elinho não pode mexer na coberta que ele ataca a gente entendeu? vou tirar meu óculos beijo boa noite beijo gente vou dormir muito feliz porque passei no médico finalmente para começar o tratamento e assim não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like e ver os vídeos anteriores tem um vídeo com todo meu diagnóstico por que tu com bigode? só usa não tem bigode? deixa eu ver tá bigodona cheia dos pelos nunca tive bigode nossa você tá com bigode sei não tá um pouco escuro deixa eu falar gente deixa o seu não tá vai gente deixa o seu like ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo da Fabio Vubu todos maravilhosos deixa o comentário de vocês se vocês estão gostando desse tipo de vídeo e vai ver o vídeo da Fabio Vubu sobre o diagnóstico tchau Hélio fala tchau boa noite boa noite gente boa noite 15 já inscreve caiu doido vai tchau 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 tchau